Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo de concurso das mansões, beleza? A mansão que vocês vão escolher pro TJ no Vida de Jovem 4ª temporada, beleza? Essa casa, mano, se você quer que eu fique com ela, você tem que colocar aí nos comentários agora, mano. Agora não, quando você ver a casa. Hashtag fica com a casa. Se você acha que eu não devo ficar com a casa, você coloca hashtag não fica com a casa, beleza? Vocês vão decidir qual vai ser a casa do TJ Vida de Jovem da 4ª temporada, mano. Então comentem, beleza? Deixa o likezão, mano, para ajudar o vídeo, beleza? Para dar aquela fortalecida monstra. O canal da galera que vai participar vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também para dar aquela fortalecida, mano. E é isso aí, rapaziada. Conto com todos vocês, mano. E sim, bora lá ver essa casa aí. Ah, meu Deus do céu. Dia de praia, maravilha. Maravilha, maravilha, meu parceiro. Maravilha. Deixa eu vir pra cá, mano. Na moral, que eu vou pegar meu carro. Anda. Ué. Ué, me dá um dinheirinho aí pra tomar pinga aí, pô. Dinheiro pra tomar pinga? Tá ficando doida, pô? Eu e os caras bichos, bichos é doida, pô. Na moral, na moral. Que na moral, que é ter dinheiro não, viado? É buvavã, pô. Mas eu não tenho, mano. Não tenho, não tenho. A caixa antes do almoço. Mas eu não tenho, pô. Se eu tivesse, eu te dava, tá ligado? Não tenho, porque a buvavã vai pegar teu carro, logo. Não tenho carro. Ué, mas eu tenho um carro, não tenho dinheiro. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Como é que tá abastecido? Hum? Como é que tá abastecido? Com cartão. Ah, então me dá o cartão. Ah, eu vou te passar o cartão com a senha pra você gastar? Ah, só pinga só, pô. Não tem, pô. Não tem. Tô falando que não tem, mano. Ah, dá logo, meu irmão. Caralho, mano. Para de encher o saco, pô. Tô falando que eu não tenho. Ah, esse cara tá gastando, hein, velho. Esse cara tá gastando aqui, meu. Oi, meu irmão. Oi, tá todo vestidinho, benzinho, boyzão. Playboy, caralho, doido. Eu trabalho pra ter minhas coisas, doidão. Playboy, dá logo aí, pô. Meu irmão, você tá gastando, hein, viado. Isso é fórum, mano. Não tem, 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 viado. Não tem, velho, não tem, doido. É dois. Ih, doido, tá tirando, hein, gado. Dois, pô. Dois o quê? Dois real. Não, não tenho, não tenho dois reais, mano. Ah, na moral, pô. Nossa, esse cara fica me gastando, velho. Na moral, vou, na moral. Esse cara aqui é do meu lado e vai ver quem desgrava. Sai fora, doido. Não quero... Vai me matar logo aí, pô. Eita, filha da... Desgra... Pô, filha da... Tá ficando doido. Vem cá, miséria. Eita, miséria. Tá bêboa não, né, miséria? Volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Eita, rapaz. Foi pra vala, hein. Foi pra vala, doido, desmaiou na hora, doido. Rapaz, acertei eu no queixo ali também que o cara só faltou virar um mortal, parceiro. Que isso? Eita, meu telefone tá tocando aqui. Alô? E aí? Fala aí, meu parceiro, Ted Snow. Suavidade, mano. Suavidade na nave, mano. Tô com uma casa aí, velho. Tá com o quê? Tô com uma casa. No bolso? No bolso, lembro, tá ligado? Ô, onde? Que casa, doido? Fala direito. Tô com uma casa pra te mostrar, pô. Aqueles concursos que você faz gravando, sabe? Ah, bota o fé. Aí sim. Aí eu boto... Aí eu dou moral. Aí eu dou moral, mano. Pra gente buscar. Eu tô aqui na praia, mano. Tô aqui na praia. Quiosque novo, tá ligado? Ah, você tá na praia? Olha pra trás aí. Qual é a Ted Snow? Tá me seguindo, viado? Não. Caralho, deixa eu dirigir, mano. Deixa eu dirigir esse carrão aí. Já fiz um vídeo desse carro aí. Tá lá no concurso de carro lá, mano. Já pensou se a galera escolhe ele? Cuida bem dele, mano. Se a galera escolher esse carro aqui, eu vou ter que usar ele, mano. Caralho, carro tá luxo, hein, mano? Eu vim ver essa inauguração desse lugar novo aí, pô. Do quiosque, hein. É, tipo, sei lá, mano. Que diabo é aquilo ali? É tipo uma parada gigantesca. Um quiosque gigantesco, né, velho? Tá da hora, mano. Tá da hora. Deixa eu te falar. Pra onde? Pra que direção é essa casa aí? Pra cá mesmo ou tem que fazer o contorno? Tá bem a sua casa? Aham. É um pouco mais pra trás, tá? Ah, então é por aqui, mano. Tem que fazer o contorno. Marquei aí, ó, no GPS pra você. Não tô vendo ali, cara. O GPS desse carro aqui é luxo, né, mano? Olha isso aí. Tá vendo aí? Tô vendo. Olha a frente. Tô passando sinal vermelho, mas não tô nem aí, não, mano. Olha a frente, olha a frente. Bate de carro não, pô. É o que, rapaz? Bate de carro não. Que bater, doido. Que que falou em bater? Tô batendo em carro nenhum. Piu, hein. Pichê é doido, mano. Aí, mas na moral, essa casa aí é de quem, mano? O cara quer vender? O que que tá arrumando? Primo meu, pô. Primo seu? Rapaz, você tem um monte de primo rico, né, velho? Não. Não sei quantos carros eu já peguei de você que era de primo seu. Não, você não tá cheio de primo rico, hein, velho? Um morreu e outro tá aí, entendeu? Não tinha essa casa aí. Ah, bota o fé. Ele tá criando muito caro, mano. Se for muito caro, tá ligado que nem vale a pena, né, mano? Que eu não tô... 758 mil, mano. Eu não tô pagando... 758 mil? Eita caramba, esse cara é doido, mano. Furou na minha frente. Só que é tipo, casa pra duas pessoas no máximo, tá ligado? Casa pra duas pessoas? É, mano. Casa de solteirão, então. Casa de solteiríssimo. Mano. Pô, mano. Se for perto da mansão da gangue mercenária, tá chegando, tá chegando, né? Sobe nessa direita. Ah, pô, você acha que eu não sei onde é a mansão mercenária? É, lógico que você sabe, né? Mas você não sabe onde que é a casa. Bota o fé, bota o fé. Deixa eu ver isso aqui, mano. Esse trânsito aqui tá brabo, hein, velho? Tá brabo, né? Ô dificuldade, mano. Ô dificuldade, mano. Tá doido, mano. Aí, aquela casa ali em cima ali? É, pô. Caraca, doido. Na moral, deixa eu dar uma olhadinha nela aqui de fora. Sai do carro aí. Caralho, parceiro. A mansão é grande, hein, ó. A casa é grande, hein, parceiro. Que isso, mano. Entra aí no carro e vamos lá. Vamos lá. Que agora eu fiquei curioso, mano. Agora eu fiquei curioso e quero ver como é que é essa casa aí, mano. Na moral, 700 e quanto? Você falou? 700 e quantos mil? 58 mil. 758? Eita, caramba. Rapaz, o carro deu uma rampada ali, mano. Pô, 758 mil, mano. Acho que... Jacuzzi, Jacuzzi? É. Mano, já gostei. Se tiver Jacuzzi, eu já gostei, meu parceiro. Deixa eu vir pra cá assim, mano. Quebradinho pra cá. Academia também? Rapaz, tá ligado que eu não fico um dia sem malhar, né, mano? Tem uma garagem enorme. Aí, ó. Garage enorme. Já falou minha língua. É onde que é a garagem? Aqui na direita. Portei o eletrônico. Deixa eu abrir aqui, ó. Descendo aqui, descendo aqui? É. É onde? Aqui? Eita! Eita, doido. Que isso, mano? Que casa é essa, meu parça? É, curtiu. Dá até um presentinho ali. Meu Deus do céu, mano. Presentinho de quê? De nada. Acho que vai pra cá assim, mano. Acho que vai pra cá assim. Vou deixar aqui na sombra, tá ligado, mano? Sai do carrinho. Caraca, mano. Que que é isso, meu brother? Que que é isso, velho? Que casarão é esse, velho? Curtiu, mano. Nossa, claro que eu curti, mano. Uma casa toda perfeita, mano. Olha isso aí. Vamos entrar lá, mano? Tem até um jet ski ali, ó. Se quiser fazer um churrasquinho aqui, ó. Mano, olha isso aqui, mano. Olha aqui, ó. Essa mini piscina, doido. Que loucura, velho. É piscina. Oi? O que é que é piscina? Não, essa mini piscina. Eu tô falando essa pequenininha aqui, ó. Não, mas é piscina. O que é que foi, doido? É considerar piscina, hein? Ah, eu não sei não, mas eu só sei que tem alguém martelando aí dentro aí, mano. Ó, eu tô consertando a casa aqui? Tô consertando a casa aqui? Então, ali atrás. Caralho, vou entrar, vou entrar, mano. Vou entrar que eu quero... Caralho, tem até um bagulhinho de interfone aqui. O negócio tá bom, hein, velho? Hey, 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 oh, 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 oh Eita, mano Olha isso aí, mano Olha isso aí, ó Nossa, velho Olha essa cozinha aqui Olha a sala de estar, mano Olha isso aqui, ó O tamanho desse sofá aqui Caraca, mano Essa cozinha tá gigante, mano Olha isso aqui Você tem umas frutas aqui, ó Caraca, velho Quem é esse moleque aqui? Quem é esse moleque do quadro aqui? Quem é essa mulher? Mano, é a Britney Spears Não sabia não, mano Não sabia não, não sabia não Caraca, ó Tem umas paradinhas tudo aqui já, mano Tudo prontinho, velho Só pegar e morar, né, velho Forno, micro-ondas Poli Station 7 aqui, mano Já viu já? Poli Station? Poli Station 7? É, mano Deixa eu ver Cadê? Cadê o joguinho aqui, assim Aqui, ó Embaixo Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo aqui dentro do vidro, né É Isso aqui, isso aqui, isso aqui Vamos olhar a casa toda, mano Chega mais, chega mais, chega mais Caraca, a casa toda aberta assim, mano Toda de vidro Eu me amarro muito, doido Olha isso aqui É água, mano Eita, velho Caraca Eita, doidão Caraca, doido Olha lá, olha lá, mansão mercenária Olha lá, ó Tô vendo, olha lá Caraca, mano Caraca, imagina eu morar aqui, velho Caraca, mesa de sinuca, meu parça A área de churrasco aqui, ó Tem até dardos, mano Dardos, mesa de sinuca Ping pong, mano Tem uma jacuzzi aqui, ó Uma jacuzzi aqui, ó Caraca, mano Essa área aqui é da hora Essa área da casa aqui, mano Na moral Gostei muito, velho Deixa eu subir aqui O que é isso aqui, mano? Negócio de filmagem Ó, tem negócio aqui De colocar a mão aqui, ó Aqui, ó Pra identificar, mano Eita, mano Desce aqui, desce aqui Uma área secreta, mano Só entra aqui Quem tem a mãozinha ali, né Não, pô Essa aqui É a sua sala, mano Caraca, mano Tem mais descida ainda Ted Snow Aqui, olha aqui Aqui, ó Dá pra ver a câmera Da casa inteira, mano Caraca, que loucura Isso aqui, Ted Snow Parece uma base secreta, mano Se alguém invadir a casa Nós se escondem aqui embaixo Oi Olha aqui Olha o que tem pra você Aqui, ó Um monte de ferramenta, mano Isso aí, ó Caraca, ali tem duas camas Ali, duas camas Parece uma prisão, tá ligado? Sim, mano Com a televisão aí Pros bandidos aí, ó Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos Eita, mano Eita, mano Tem arma ali, mano Seu primo é traficante O que é isso aqui, mano? Não, por calma Olha aqui o tanto de arma aqui, mano Seu primo é traficante, doido Uê, calma, calma Olha aí, mano Olha aí o tanto de arma Olha o tanto de caixa de arma aqui, velho Calma Esse cara é doido, mano O que é isso aqui, velho? É só você não tocar Olha aqui, ó Por isso que tem que ter mãozinha Pra entrar aqui, mano O cara colocou um monte de arma aqui, né Como é que não vai ter mãozinha Pra entrar aqui? Caralho, parceiro Tá tirando, velho Tá tirando Sobe aqui Vão subir aqui, mano Não vou nem ficar aqui embaixo, não Tem máquina de dinheiro ali Pra você dar uma ideia Ah, então Eu não quero essas paradas de traficante, não, mano Quero ir lá Vão terminar de ver a casa, mano Ó, mãozinha pra entrar E mãozinha pra sair, meu parceiro O que é isso aqui? Qual é, doidão? Você que é primo do Ted? Onde que é o banheiro aqui, hein? Ah, não é o seu primo não, mano Quem é esse cara aí? Tô consertando encanamento Ah, é você que tá batendo Então Ô, Ted, tá doidão, Ted? Tá doidão? Para de bater no cara, mano Para de bater no cara, doidão O cara veio consertar o cano aí, mano Ele que tá batendo aí, ó Tô com minha rabada ontem Ih, rapaz O banheiro é lá pra fora lá, mano Lá pra fora lá, ó Lá pra lá, ó Lá pra lá, ó Lá pra lá, ó Lá pra lá, ó Pra lá, ó Pra lá, direto Vai direto, vira esquerda Vai lá pra rua e lá no banheiro Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Caramba, né? Cara, tá doido, mano O cara tá consertando o cano Fazendo mó barulheira aí, ó Olha que outra sala de estar Nossa senhora Mano, já vamos lá direto pro quarto Vamos direto pro quarto aqui Eu quero ver o quarto, mano Não, eu quero ver o quarto logo de cara, mano Chega mais É onde? É aqui? Meu Deus Meu Deus do céu, mano Olha essa televisão aqui, meu parça Olha o tamanho Na moral, velho Na moral, você tá de sacanagem, velho Deixa eu olhar o banheiro aqui, velho Meu Deus Nossa Olha essa banheira aqui, meu brother Imagina, mano Imagina aqui, ó Imagina aqui, ó Deitadinho Olhando porra do sol lá, mano Tomando aquele vinhozinho ali, ó Aquele champanhozinho ali, tá ligado? De boa, mano Olhando lá pro horizonte, mano Sai daí, doido Sai daí, doido Tá todo vestido Você vai ficar se molhando? Que lógica isso tem? Caraca, olha isso aqui, mano Olha isso aqui, ó Vasozinho Piazinha, mano Pra dois Perfuminho aqui de boa Boxezinho de tomar banho Caraca, mano Tá muito top isso aqui, doido TJ, tô fazendo uma pergunta pra você Pode fazer, mano Você ia tomar banho ali ou aqui, ó Aí, aí Nessa banheira aí Cadê, cadê? Vamos ver o outro lá que você falou Ó, sala de piano Tem até piano aqui, ó Seu primo é doidão mesmo, hein, velho É, pô Tem mesmo que eu ia te mostrar Cadê, cadê, mano? Cadê? Tem máquina de dinheiro aí, ó Ih, mano Eu não quero saber de máquina Isso aqui é de contar dinheiro Não é máquina de dinheiro, não Faz ideia, deixa eu pegar um pouquinho Aqui, aqui Tem como sair aqui, ó Na varandona Caraca, meu brother Na moral, essa casa aqui tá perfeita, mano Eu não encontrei nenhum defeito nela, mano Tá ligado? Uhum Não encontrei nenhum defeito Olha isso aí Dá pra olhar tudo, mano Top demais, top demais, mano Top demais, Ted Snow 780 758 mil, né? É Pode crer, pode crer Chega mais aqui, chega mais aqui Rapidinho, rapidinho, mano Que eu vou Vou ter que Eu vou ter que finalizar esse vídeo aqui, mano Porque a galera que vai decidir agora Tá ligado, mano? O negócio é o seguinte, mano Galera Vou finalizar o vídeo por aqui, beleza? Deixa aquele like pesado E comentem, mano Hashtag Fica com a casa Hashtag Não fica com a casa Vocês vão decidir Pode crer? A casa é muito top Gostei pra caramba da casa, mano Espero que vocês tenham gostado também E é isso aí, rapaziada Conto com todos vocês O canal da galera que participou Vai tá aqui na descrição E tamo junto, velho É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau